Larauera se você disse que foi bom então pra que negar se essa paixão tem tudo pra se dar bem não tenha medo de se entregar eu preciso de você juro te amar pra valer se você disse que foi bom então pra que negar se essa paixão tem tudo pra se dar bem não tenha medo de se entregar eu preciso de você juro te amar pra valer escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar escute a voz escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar larauera se você disse que foi bom então pra que negar se essa paixão tem tudo pra se dar bem não tenha medo de se entregar eu preciso de você juro te amar pra valer se você disse que foi bom então pra que negar se essa paixão tem tudo pra se dar bem não tenha medo de se entregar eu preciso de você juro te amar pra valer escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar escute a voz escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor jamais vou te deixar escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor e jamais vou te deixar escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor e jamais vou te deixar escute a voz do seu coração e vem me abraçar meu amor não vai se arrepender eu vou te dar valor e jamais vou te deixar Não vai se arrepender, eu vou te dar valor E jamais vou te deixar Lalaueira, lalaialaueira Lalaialaueira Pra cima o pagode tá na área Lalaueira, lalaialaueira Lalaialaueira Se você disse que foi bom